Eu tenho a academia ideal para você fazer a sua atividade física com grande sucesso no município em Balneário Camboriú. Eu tenho. É a Academia Unique. Aliás, espera por você com grandes vantagens, alta tecnologia, benefícios diversos para você e para toda a sua família. Vamos conferir? Hoje é dia de a gente conversar com um profissional na área da educação física e nada como uma visita ao Unique Family Fitness Club. Nós estamos aqui lembrando que com a participação do nosso amigo Tiago Viana e é ele que vai passar as dicas para a gente. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. Mas trabalhar num ambiente desse tem lá o seu diferencial. Com certeza, né? Valor agregado, né? Meu Deus! Olha que só na linha de equipamentos o que se vê aqui é algo de primeiro mundo, Tiago? Claro, e sem contar os profissionais também, né? A qualidade dos profissionais que a gente tem visto aqui é uma coisa excepcional. Difícil ver em outro lugar, pelo menos aqui em Santa Catarina. Difícil, difícil mesmo porque nós passamos por uma seleção, né? Então não foi contratado do nada, foi realmente uma seleção. Pegaram os professores, vamos juntar todo mundo, vários professores e sobraram realmente só os que merecem estar aqui, né? Os feras, por quê? O objetivo é trazer para você aquela atividade física inteligente. Agora vamos ter uma conversa séria aqui. Tem muita gente que já está acostumado a malhar e a malhar bonito e a malhar forte, certo? Correto. Para essa pessoa, ela está muito bem servida aqui na Unique. Com certeza. Mesmo quem ainda não tem experiência ou quem ainda malha, quem já malha, quem já malha há muito tempo, vai ter o mesmo tratamento no sentido de que o professor, ele vai focar em você. Então se o seu objetivo é manter o que você já tem feito, o professor vai te auxiliar no máximo que ele puder, no máximo da qualificação dele para te auxiliar. Maravilha. E para quem está fora de forma, está longe há muito tempo da atividade física e ficou ainda mais gostoso? Melhor ainda, né? Como eu falei, o professor aqui tem um horário específico só para atender esse aluno. E pela setorização que a gente tem na academia, temos professores em vários pontos da academia. Então isso vai fazer com que aquele aluno que ainda não tem experiência seja bem atendido em qualquer parte do treino dele. Ele vai estar treinando e vai estar sendo bem atendido pelo professor. Eu vou chegar aqui, como já aconteceu com a Vera, vou fazer uma avaliação. Então é isso, o profissional vai fazer uma avaliação, vamos ver o que a Vera está precisando, se a Vera está parada há muito tempo, se a Vera já veio em um ritmo esportivo, como é que está a situação. Depois disso, eu posso fazer, a gente vai fazer o quê? Você vai montar um treino para mim? É assim que acontece? O que acontece? Quando o aluno chega aqui, nós vamos marcar a avaliação física dele, que é uma avaliação física gratuita. De três em três meses, ele pode refazer essa avaliação física para ver se os objetivos foram alcançados, e para perceber mesmo, ver se não mudou os objetivos. Então, após essa avaliação física, nós temos a prescrição de treino, que um professor fica responsável pela sua prescrição e fica uma hora com você prescrevendo o seu treino. Depois dessa prescrição, depois de 30 dias, tem um ajuste de carga, e aí esse ajuste de carga não é feito diretamente com o professor, mas ele vai te dar atenção. E depois de 30 dias, tem uma prescrição novamente, e aí ele vai mudar a carga, mudar os exercícios. Então, não tem aquilo que a gente geralmente vê em algumas academias, de que só o primeiro atendimento é o melhor. Não. É protocolo da Unique, sempre o atendimento vai ser o melhor. Depois de 30 dias, prescrição. Depois de 60 dias, vai fazer a prescrição de novo e montar todo o seu treino novamente. Aí a gente se sente super bem, super seguro, fazendo a atividade certa. E o que eu gostei também é que manobrar esses equipamentos Tecnogim são realmente muito bons. Tem essa facilidade, são muito práticos, muito leves e traz a segurança. Com certeza. Esse equipamento tem um ajuste de altura, alavancas, que possibilita aos alunos que podem ter restrição, ou por causa da altura, que fique perfeito, fique funcional para ele. Não adianta você fazer uma atividade física com um movimento errado, ou com uma postura errada. Então, aqui o equipamento já te proporciona isso. Claro, com o auxílio do personal, ainda fica melhor, porque você tem todo um treinamento para chegar naquele resultado. Agora, além da malhação em geral, nossa, tem um monte de atividade extra que eu também posso desenvolver, não é isso? Com certeza. Mesmo até para o público da musculação, nós temos uns diferenciais, que são os alongamentos passivos, que diariamente nós temos professores que após o treino alongam esse aluno. Nós temos um programa chamado hipercontrole, que é um programa para quem tem hipertensão, que toda vez que ela vem para a academia, ela é aferida, antes, durante e depois do treino. E aí, posteriormente, nós temos uma avaliação, na verdade, nós montamos um resultado para essas aferições e encaminhamos para o seu médico, para ele saber o que está acontecendo mesmo durante o exercício. Resumindo todo o cuidado do mundo. E nessas salas, umas até coloridas, o que acontece por aí? Nós temos aulas coletivas, Então, essas salas coloridas, que a gente tem ajustes também de cores, de luz piscando, é para entrar nas aulas de ritmo, com força total, a professora coloca a música, a luz pisca e o bicho pega lá dentro. Ah, e se você está precisando emagrecer, meu amigo, esse é o lugar. Se você está precisando de resistência, fôlego, esse é o lugar. Se você precisa definir seu corpo, independente do seu objetivo, nós temos aqui com a Unique. Eu acho bacana, porque o Thiago é aqui da região. E ele ficou encantado, meu Deus, a gente não vê algo assim, e realmente não tinha visto ainda não. Eu estou, está sendo pela primeira vez, porque eu nunca visitei em Brasília, nunca visitei em outras regiões que nós temos a Unique. E agora nós temos aqui no Balneário Shopping, ficou bom, né? Ficou ótimo, ficou ótimo. A gente oferece, como a gente estava falando de aulas coletivas, nós oferecemos treinamento funcional. Na verdade, são várias aulas que vão englobar e principalmente o que é a maior sacada da Unique em questão de treinamento, é uma coisa chamada prescrição cruzada. Que os alunos, eles vêm para fazer musculação ou vêm para fazer aulas coletivas e os professores têm o direcionamento de cruzar isso. Então, por exemplo, você quer emagrecimento, você não vai treinar só musculação. Eles vão prescrever o seu treino junto com aulas coletivas. Então, essa é a maior sacada. Todo mundo gosta de ficar na Unique porque já malha, já faz uma aula coletiva e sai daqui assim, ó, leve. Vera, como assim? Num shopping? O Unique fica no Balneário Shopping. Como que eu vou para o shopping para fazer academia, menina? Primeiro, você tem um acesso único, se você preferir, e um acesso privativo. Segundo, você tem como tomar uma boa ducha, você tem como colocar a sua bela roupa, que se ficou meio amassadinha na mochila, tem gente ali com esse sistema que passa roupa, você sai daqui ainda pronto para desfilar, para fazer suas compras, para se divertir, ou simplesmente volta pelo mesmo espaço e vai rapidinho para o seu trabalho, se for em outra situação, em outro endereço. Tudo prático. Tudo prático, tudo prático. Tudo para servir vocês. Tiago, um prazer conversar com você. Eu quero voltar outras vezes. Bom, eu agora já tenho meus horários fixos. Estou amando e convido você a amalhar comigo, aqui com o Tiago, com toda a equipe da Unique Family Fitness Club, onde você, sem dúvida, vai ter um atendimento que é realmente sensacional e a qualidade que você merece. Até a próxima, Tiago. Até a próxima. Obrigado, viu? E a gente que é apaixonado pela saúde e pela qualidade de vida, já sabe, além de aproveitar esses 300 primeiros inscritos com situações diferenciadas que favorecem, você tem ainda junto ao Unique vantagens e vantagens na quesito atendimento e sem falar nos profissionais, nos nossos personal trainer, todas as condições dos profissionais que podem e devem realmente acompanhar a sua evolução em relação à saúde. Unique, fica essa dica para você.